E aí pessoal! Nesse vídeo eu vou falar de uma das histórias mais tensas do Constantine, onde ele encontra pela primeira vez o seu maior inimigo, que é um ser absurdamente assustador. Essa é uma história que remete às origens do personagem e que é bem triste. Eu já aviso que é uma história bem pesada e muito legal, principalmente no final. E seja muito bem-vindo ao Planeta Diário! Só para situar vocês, essa história que será narrada é de Hellblazer Origins, volume 3, Newcastle e a Máquina do Medo, Ato 1. E então vamos lá! Essa incrível história inicia com John Constantine revendo suas memórias sombrias em um lugar onde ficava um clube chamado Casa Nova. Esse clube pertencia ao Alex Logue, que era conhecido no meio ocultista como um cretino de primeira grandeza. Esse cara normalmente estava envolvido com todo tipo de coisa errada e ilícita. Também era envolvido com magias das mais pesadas e obscenas. E nesse momento, Constantine se lembra que ele e os seus amigos da sua antiga banda, que eram todos ocultistas, foram até esse clube fora do horário de funcionamento. E ao entrarem no clube, uma das amigas do Constantine, que era sensitiva, percebe que algo terrível havia acontecido ali. E quase ao mesmo tempo, um outro amigo do Constantine descobre um porão. E quando eles foram ver o que tinha lá naquele porão, encontraram várias pessoas mortas. Eu não vou descrever exatamente o que ele encontrou, porque não convém falar isso aqui no YouTube. Mas quem gosta de algo meio gore e tem idade para isso, pode procurar o material original. E um outro fato muito assustador seria você ver esse vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal. Essa simples atitude pode ajudar e muito o crescimento do nosso canal e faz com que você receba os nossos vídeos. Conto com o apoio de todos e vamos continuar. E vendo aquela cena bizarra, eles resolvem sair do porão e voltar para o clube. Eles então encontram a Astra, filha do dono do clube, aquele Alex Logue, que eu falei agora há pouco. Só que a Astra se mostra em choque e com muito medo de todos. E após alguma conversa, ela revela todos os abusos que ela sofria do pai. E mais do que isso, todos os abusos que ela sofria dos amigos do pai. Sim, o pai dela não só abusava dela, como incentivava que os amigos fizessem o mesmo. Ela fala coisas bem pesadas. Dava para ver a vida triste que ela tinha. Quando questionada sobre o que aconteceu no porão, ela falou que estava lá e que um dos amigos do pai dela, que estava fora de controle, havia machucado uma outra garota e que depois começou a machucar ela. E ao ser agredida e ao ver que ninguém iria ajudá-la, nem o próprio pai, ela pensou na pior coisa que existe. Então, uma criatura chamada Norfultin se materializou. Ele era metade cachorro e metade babuíno. Era pegajoso e com órgãos pendurados do lado de fora. Algo bem bizarro. E ele matou todo mundo que estava lá, inclusive o pai da Astra. Constantine então explica que esse Norfultin é um elemental do terror materializado. E ele foi materializado pela raiva, o medo e o desespero da Astra. E então, Constantine, sabendo do poder de Norfultin, tem a ideia de invocar um demônio realmente poderoso para destruir essa criatura. E com isso, as preparações para o ritual de invocação começam. Mas antes do ritual começar, Constantine tira a Astra e uma das suas amigas do local, mandando elas para o andar de cima, onde tinha um círculo mágico para a proteção delas. E após isso, Constantine usa um livro que tinha um ritual para invocar um ser infernal chamado Sagatana. E Constantine conjura as seguintes palavras. Sagatana, eu te conjuro. Apareça em uma forma humana, bela e agradável, sem barulho ou inconveniência, e obedeça às minhas vontades. Galera, gravem essas palavras, porque elas vão ser importantes. Só que ao terminar o ritual, absolutamente nada acontece. Agora, a cena corta e mostra o andar de cima, onde estava a amiga de John e a Astra, dentro de um círculo mágico. E nesse momento, entre luzes estranhas, surge o Constantine, que chama sua amiga. Na verdade, ele hipnotiza essa amiga, que deixa o círculo mágico. Então, ela é misteriosamente corrompida por esse suposto Constantine, que a faz se jogar da janela, em puro desespero. Nesse momento, já fica claro que algo muito errado aconteceu. A cena agora volta para o porão, onde está o verdadeiro Constantine, que tentava mais uma vez invocar Sagatana. E eis que aparece Astra. Constantine fala para Astra se afastar, mas ela disse que apenas estava vindo ao chamado dele, o que soou muito estranho. A Astra começa a se comportar de uma forma muito bizarra. E então, ela começa a chamar o seu elemental do medo, o Norfultin, para o desespero de todos. Afinal, aquele elemental era poderoso o suficiente para matar todos ali. E como eles temiam, Norfultin apareceu, cheio de ira. Astra então se aproximou de Norfultin, e para a surpresa de todos, ela o matou com extrema facilidade, usando apenas as próprias mãos. Em uma cena bem bizarra. E agora, o que realmente aconteceu, é revelado. Na verdade, o ritual havia funcionado. E o Sagatana veio através dele. Mas não da forma que o Constantine imaginava. Quando o Sagatana chegou, ele fez com que a amiga de Constantine se jogasse pela janela. E possuiu o corpo de Astra. Ou seja, o ser que era para libertá-la, agora aprisionava ela. Só que como deu pra ver, o Sagatana é muito mais poderoso do que o Norfultin. O que tornou a situação muito pior. Então, Constantine pede para que Sagatana o obedeça e largue a menina. Mas o demônio ri e fala que ele só obedeceu enquanto era conveniente. E diz o seguinte, abre aspas. Eu não vim pra cá, mesmo que você não tenha percebido. Eu não assumi uma forma humana, bela e agradável, sem barulho ou inconveniência. E eu não acabei com aquela criatura deformada e corrupta. Eu fiz isso tudo, mesmo sem dever nenhum tipo de obediência à sua magia arcaica e ineficaz. É, amigo. Cuidado com seus desejos, Constantine. O belo e agradável que o Constantine pediu foi maliciosamente interpretado como a Astra. Fazendo com que Sagatana tomasse posse do corpo dela. Sagatana ainda diz que a raiz do poder para controlar seres como ele está no nome. E que, na verdade, Constantine não fazia ideia do nome dele. E ainda disse as seguintes palavras. O caráter que você descreveu é o meu. Mas Sagatana não é o meu nome apropriado. E assim, faltou à sua magia todo o peso de um imperativo mágico. E traduzindo o que Sagatana quis dizer. Ele disse que o ritual para chamar ele estava correto. Pois o caráter que ele descreveu era o dele. E em um ritual se descreve o caráter e as características de um demônio para conseguir invocá-lo. Mas como ele não sabe o verdadeiro nome de Sagatana, ele não tem o poder de controlá-lo. Portanto, falta imperativo mágico. Que é a capacidade de um mago de controlar a sua invocação. Então, Constantine pergunta o porquê que ele veio. E a resposta foi a seguinte. Abre aspas. Porque muito me agrada castigar pessoas arrogantes como você. E é exatamente com idiotas feito você que o inferno mais se diverte. E então, Sagatana cobra o preço pelo seu serviço. E o preço pelo serviço era a própria Astra. O que foi uma baita sacanagem. Visto que todo esse ritual foi feito exatamente para salvar a Astra. O Constantine, em desespero, pede para que o demônio o leve no lugar da menina. Já que a culpa foi dele. Só que o demônio diz. Você não. Você e seus amigos já são meus. São flores a serem colhidas segundo os meus caprichos. Constantine ainda tenta salvar a Astra. Mas não consegue. E a menina é levada em vida para o inferno. E por toda a eternidade. No futuro, Constantine descobre o verdadeiro nome desse demônio. Que viria a ser o seu maior inimigo. Nergal. Finais felizes não são coisas na qual você pode contar ao ver uma história de John Constantine. E isso torna esse personagem tão fantástico. Ele é muito mais humano. Ele erra. Ele erra feio. Ele falha. Ele sofre. Ele faz os outros sofrerem. Mas também ajuda. Também vence. Ele é humano. Com todas as suas qualidades, defeitos e vícios. E assim como acontece conosco, nas nossas vidas, os finais felizes mais se parecem contos de fada muito distantes da realidade. Espero que tenham gostado. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E para nos dar aquela força. Agradeço a todos desde já. E até a próxima.